Fala estradeiros, mais um dia de passeio aqui por Petrolina e Juazeiro E ontem a gente fez a Rota do Vinho Hoje nós vamos fazer o passeio chamado Vapor do Vinho E vamos andar novamente em outro ônibus Eu queria mostrar esse ônibus pra vocês porque eu fiquei apaixonado com ele É um W9 da Volare, olha só Consigo ficar em pé nele Onde é que eu tô? Eu não sei se dá dano pra vocês verem, mas a cabine é isolada do resto Então pra mim, que trabalho dentro do motorhome Ter uma cabine assim fechada ia ser maravilhoso, né? Gostei do W9, muito legal Pessoal, depois de cerca de mais ou menos de uma hora de viagem A gente chegou aqui no lago de Sobradinho Olha só que lindo Gigante, tá? E ali tá o barco que a gente vai passear hoje E aí, Bia, foi tranquilo, né? Adorei Vamos trocar de Volare, amor A gente tá encantado, pessoal, com o W9, tá? É um ônibus bem maior do que o nosso, né? Mas a gente ficou pensando no motorhome com mais espaço pra cuidar as crianças, né? Pra conviver com as crianças, né? É, a gente entra nos ônibus, assim, fica imaginando como é que fica o motorhome lá dentro É E a gente também tá impressionado aqui com o lago, muito bonito Vamos então agora subir a rampa Tá chamando pra ir embora Olha, bem espaçoso, olha É, área pra almoçar E agora vamos pro segundo andar Cara, que bonito o barcão, tá? E aí, bom dia Opa, já chega ganhando uma tacinha Bem legal, tá? Bem ventilado aqui o espaço Deixei a Bia aí, ó Vindo lá embaixo pra mostrar pra vocês aqui O terceiro andar do barco Olha que legal Tem uma vista bacana aqui do lago Lindo o barco, tá? Da hora Aqui tem uma jacuzzi É, como se fosse uma banheira Parece que é pago à parte, tá vendo? Ó Uma pessoa, 50 reais Ou seja, duas pessoas, né? Um casal, 70 reais Duração de 40 minutos É pra tirar uma ondinha aqui, né? É, é pra tirar uma ondinha, né? A gente ficou sabendo também que tem um toboago Um escorregador Olha aí Tá fechado agora nesse momento Mas parece que a gente consegue subir nele E vai cair lá embaixo, galera Ah, mas eu vou ter que fazer Eu vou ter que participar disso, tá? Que da hora Bonito, tá? Bonito Aqui são os As coisas que a gente espera não ter que usar São as boias Que da hora Olha, comandante Bom dia Tudo bem? Tudo certo aí com o nosso passeio? O nosso passeio é aqui uma hora e vinte de viagem É vinte quilômetros lá Maravilha Lá tem uma parada para o banho de uma hora, uma hora e dez Aham Depois retorna e vem almoçando Chega aí no mesmo lugar que embarcada Pega o ônibus pra ir lá pra vinícola Pra vinícola? É Vamos lá vir lá E o mar do sertão hoje tá calminho? Tá, hoje tá tranquilo Maravilha, vai deixar o senhor trabalhando então Ok Obrigado Pode cair no forró aí Tá certo Hoje é bom Ah, que passeio lindo tá E o pessoal sempre pede pra gente colocar os valores né Tanto o passeio de ontem quanto o de hoje saem por duzentos e vinte reais Se eu não me engano a partir de treze anos de idade O passeio de ontem valeu cada centavo Se a gente for pensar que teve transporte de ônibus Passeio de barco Toda visitação guiada, almoço e degustação Vamos ver se hoje também vai ser tão legal quanto ontem né É água, seu bobo O negócio é tomar minha chandonzinha, entendeu? Tomar minha cervejinha, meu whisky e curtir minha vida Se você estiver passando por petrolina rápido, vai ficar pouco tempo Às vezes um dia, dois dias só Fale com a DPM Turismo e contrate esse passeio aqui, gente Porque é maravilhoso esse lago É muito bonito a vista É muito gostoso estar aqui nesse barco Né, filha? A filha quando a gente tá gravando sempre chega assim Eeeh 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 E desconcentra, gente Mas faz parte Volta aqui Ai meu Deus, não dá pra gravar uma coisa Eu tô olhando ela enquanto você tá lá Então galera Escolha fazer esse passeio E mais todos os outros que a gente mostrou aqui Éh Porque realmente a região é linda Já esqueci tudo que eu ia falar E vocês viram que hoje eu tô com a cara do Nordeste aqui, ó Olha só Mostra aí teu look Eu ganhei esse vestido no encontro de seguidores que a gente fez Éh Se a pessoa estiver assistindo o vídeo Deixa aqui Falando que foi você que me presenteou Porque tinha muita gente E aí eu acabei me confundindo com as sacolas lá na hora E eu sei que foi um rapaz que trouxe, se eu não me engano E disse que foi a mãe dele Ou a tia dele, não sei Mas eu esqueci Não me falou o nome Não me lembro mais Deixa aí abaixo nos comentários Ô Mas filha, pra entrar aí paga É pago Depois de cerca aí de uma hora e meia navegando A gente para aqui numa ilha conhecida como Ilha do Amor Olha só que linda E agora a gente vai mergulhar nas águas aqui da represa de Sobradinho Já dá pra sentir o cheiro da comida que eles estão preparando ali Depois de nadar um pouquinho, o almoço já vai estar servido Olha só, pessoal É um lago, mas tem onda também Uhul É, Lavininha Cara, que bonito É, tá melhor que praia, eu falo assim É, tá melhor que praia, Vinha? Melhor que praia, água doce É, água doce, pessoal Tem onda Tem onda e água doce Rapaz, que chique, tá? Uhul, Lavininha Uhul, faz uhul Rapaz, que vista sensacional, tá? Ali atrás a gente consegue ver as turbinas eólicas É um mar, tá? Muito maravilhoso A gente tem cerca de uma hora pra poder ficar aqui na praia O homem tá doido pra entrar na água Mas tá fazendo umas imagens aí De drone, então prestigia aí Deixa seu like, baroto É, é a vida, tá vendo? Vira pra lá, Bia Tá todo mundo nadando A Bia já também nadou E aqui, ó Olha o pai aqui, ó Trabalhando É, vai trabalhar Mas tá com a taça dele de vinho aqui, ó Desfrutando Não, eu não posso reclamar, não Essa vida é muito boa A praia mais bonita que eu já fui Não foram muitas Mas é aquela que tem em Arraial do Cabo Que fica numa reserva marinha E agora eu fui numa segunda Que é essa daqui do Rio São Francisco De água doce, gente Eu acho que tá apareando, amiga De tão linda que é De tão gostosa que é Talvez até melhor, assim, de aproveitar Porque a água doce Ela não incomoda tanto Quanto a água salgada nos olhos A gente pode mergulhar, né? Aí com mais facilidade Então, pra mim Eu acho que essa daqui agora ficou no top 1 Das praias aí do Brasil De água doce Linda demais Maravilhosa Trabalho Maravilhosa 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 Espero que as imagens tenham ficado boas. A pior parte desse passeio é ter que ir embora dessa água aqui, eu tô sendo a última a sair aqui da água, porque realmente eu não queria ir embora, até perdi a fome. Lavinia não ou Lavinia? Vem cá. Olha lá no papai bom. Roncou aí, né Lucas? Olha quem tirou um cochilo depois do almoço. Acorda o papai Lavinia, acorda o papai. Dêêê, pai. Dêêêê. Ixi, colocou a bunda cagada na sua cara. Tá brincando, mano. Tá cagada não. Tá que a gente tomou isso? E na última etapa do nosso passeio, a gente veio agora até a fazenda Terra Nova, que é uma grande produtora de vinho aqui no sertão. Sertão, não sei se é sertão baiano, eu acho que a gente já está em Pernambuco, se eu não estiver enganado. E olha só, eles têm uma estrutura bem grande, o ônibus ficou ali lá parado, né? E olha só, um prédio bem grande, gigante aqui a estrutura, com jardim e ao fundo ali a vinícola. Os parreirais com todos os pés de uva. Sejam bem-vindos à nossa vinícola Terra Nova, me chamo Rayane, sou enóloga. Hoje eu queria introduzir a visita de vocês, tá? E pessoal, o passeio aqui pela vinícola consiste em, primeiramente, mostrar todo o processo de produção, desde como é feito a colheita, armazenamento, moagem, depois o armazenamento em barris de carvalho, barris de madeira, depois o envazamento, é muito parecido com o passeio que a gente fez ontem. E depois é feita a degustação. E nesse ponto, a gente vai fazer sim, né? Uma comparação com o passeio de ontem, até mesmo porque eu sei que muita gente que nos assiste, muitas vezes usa as nossas viagens como forma de inspirar, né? De criar roteiros para viajar. Então, assim, ontem o passeio foi maravilhoso e a melhor parte é que o vinho, né? Todos os vinhos, espumantes, foram praticamente ilimitados. No barco a gente tomou vinho até não querer mais, depois chegou na hora do almoço, era assim, você ia lá, enchia sua tacinha, se servia. Não vou dizer que é ilimitado, porque teve um momento que eles cortaram, né? Mas assim, quem quis beber, bebeu à vontade. Já nesse passeio daqui, é uma coisinha bem diferente, né? Já é bem limitado, eles vêm, colocam uma besteirinha de espumante no seu copo, você vai, experimenta, e no final ele leva a gente para a loja para comprar. Eu decidi que eu vou comprar apenas um suco e uma latinha de vinho, em consideração ao passeio de ontem, que eu bebi à vontade e acabei não levando nada. Então, não acho justo eu chegar aqui, sendo que eu só experimentei umas besteirinhas de nada ali, e agora ir lá e comprar vinho na loja. Mas, sendo sincero com vocês, esse atrativo de hoje, ele tem o diferencial que é o passeio de barco. Nós ficamos bem mais tempo dentro do barco, comparado ao passeio de ontem, e bem mais tempo também dentro da água. Mas, aí vai, eu acho que tem que pesar o estilo de cada um, né? Quem gosta de beber mesmo, beber com vontade e apreciar bastante, assim, vários tipos de vinho, eu indico o passeio de ontem. Quem gosta mais de um passeio, assim, para a família, para poder comer bem, para poder se divertir na água, eu indico o passeio de hoje. Cada um tem o seu estilo e não vou dizer que um é melhor do que o outro. Só que o de hoje, o pessoal ficou regando aí, regrando o álcool. Sacanagem, velho. A gente vem aqui num negócio desse que produz não sei quantos milhões de litros e chega lá e tem uma besteirinha de nada de vinho no nosso copo. Assim, a gente fica triste, né? É da cachaça, nojento. É você mesmo, cachaceiro. Minha gente, acabou o passeio. Estamos aqui agora, eu e Lavinha, no ponto aqui, onde que o ônibus deixou a gente. O Lucas foi lá na orla de Petrolina, onde que fica o letreiro, lá buscar o veículo, porque daqui tem lá dar um quilômetro de caminhada e a mãe aqui não está querendo andar, né? Então, eu fiquei aqui esperando, ó, nesse local aqui, ó. Tem um ponto de táxi aqui, tem um pontinho. Estou esperando o papai trazer a nossa casinha e o veículo pra gente poder descansar, que hoje foi um dia cheio, né, Lavinha? E a Lavinha continua na sua missão das pedras, gente. Nunca vi... Essa aí é a catadeira de pedra. Onde vai se acatando um monte de pedra? Nossa, mas essa é grande, filha. Cuidado com o pezinho, hein? Essa não vai caber, não. É muito grande. Joga fora essa. Pessoal, o Lucas chegou aqui pra eu me pegar e esse casal aqui ficou tomando conta do Chicão o dia inteiro lá no estacionamento, na orla, porque eu descobri que o Lucas, de manhã, como a gente saiu atrasado, como sempre, largou a janela do carro, do veículo aberto, vocês acreditam? Ficou o dia inteiro aberto. Aí, aqui, ó. Os seguidores de Petrolina ficaram lá tomando conta o dia inteiro, passavam toda hora, olhavam. Porque o marido, o que o marido fez? Mas meus movimentos são friamente calculados, já sabia, já contratei eles pra eu tomar conta do Chicão. Ah, contratou, sim. Tá vendo, gente? São coisas que acontecem só na estrada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Prazer. Prazer a todos nós. Obrigado por ter tomado conta do nosso carro. Olha que presente bonito que você ganhou, Lavinia. Eita. Entra, vamos entrar. Também. Estamos num local que foi pra eu passar a noite cansado, gente. Esses passeios são muito gostosos, mas a gente chega destruído, porque passear também cansa. E aí, você imagina você passear e ir gravando tomando conta de menino, cansa um pouquinho mais. Mas a gente tá muito feliz, o dia foi incrível, o local foi maravilhoso que a gente conheceu hoje, né, os locais que a gente passou. Valeu a pena. Agora, é hora de tomar banho, dar banho no neném, né, que tá aqui brincando já, ó. Já abandonou o ursinho, filho, que você ganhou? Olha aqui. Olha que ursinho lindo. Vem abraçada com ele até aqui. Muito fofinho, né? Mas dá até dó, né, da poeira que pega. Ela, inclusive, tem outros ursinhos que eu deixei lá na casa da avó dela, porque juntou muito ali em cima da cama. Eu falei assim, vou deixar, porque quando ela ficar maiorzinha, aí ela vai começar a brincar e interagir com ele. Aí, quando a gente for lá em Minas, esse daqui vai ficar com ela enquanto ela estiver interagindo. Se ela parar, a gente vai guardando lá na casa da avó, né? E olha que bonito o carinho desses seguidores com a gente. A gente fica muito feliz. Além do ursinho, eles trouxeram aqui, eu que comi, tá? Agora já tá pela metade. Um potinho de bolo, um bolo bem gostoso. Parece que é de cuscuz, uma fainha assim de... Uns pedaços parecendo cuscuz, mas tá muito gostoso, né? Um bolo doce. E o potinho, ela falou que podia ficar pra mim. E claro que eu devorei metade do pote, né? Porque eu já cheguei com fome aqui. O que que foi, filha? Caiu, uma mãe vai pegar. Uma mãe vai pegar e vai te dar banho, tá? Banho e dormir. Após alguns dias aqui entre Juazeiro e Petrolina, a gente vai se despedir temporariamente aqui dessa região, porque nós queremos conhecer um dos locais mais bonitos ao longo do Rio São Francisco, que são as famosas dunas. Isso mesmo, nos disseram que existe um ponto aqui com areia branquinha e água doce pra gente poder aproveitar. E o que que foi, Lalazinha? E como a gente tem aqui uma bebê que adora água, a gente não pode perder essa oportunidade, não é mesmo? Tá toda descabelada, porque acordou agora. E olha só, gente, como é que ela tá moreninha, ó. Eita, nóis. Isso aqui é saúde. Então vamos? Vamos seguir viagem? Toma aqui, Bia. Sua filha. Pega. Pega. E ela vai, e ela tá apaixonada, pessoal, com o ursinho que ela ganhou, tá? Olha aqui o ursinho, vai bonitinho, né? Meu Deus. Se embora? Se embora. Não, põe mais animação, vamos lá, vai. Se embora. Você vai parar bem ali no posto já, Ju, eu vou sentar aqui, ó. Se embora. Bora. Aê. Você não, vou deixar você dormir um pouquinho ainda, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Chegamos, galera. Só que o morcegão branco vai ficar aqui no covil dela. Não, o sol tá muito quente. Não era nem pra levar minha filha pro sol agora. E daqui eu tenho uma vista maravilhosa. Na hora que o sol der uma diminuída, eu vou. Ah, tá. A grávida não consegue andar no sol. Tá. Tem uma pessoa aqui que tem energia pra você e sobrando, né, Lavininha? Ainda bem que eu tenho minha companheira animada aqui, né, Lala? É. O que falta de animação na Bia, sobra na Lavininha. É, neném. E olha só esse mar que a gente vai nadar. Uhul, faz uhul, faz uhul, faz uhul. Gente, olha a cor dessa água clarinha. Tem areia como se fosse praia. Tem onda como se fosse praia. Mas na verdade a gente tá na beira de um imenso lago artificial. Tem todas as partes boas de uma praia. O vento, o sol e não tem o sal. Eu sei que muita gente não gosta de praia exatamente por causa da água salgada. E aqui é água doce, meus amigos. Cara, muito lindo, muito lindo. Sensacional. Sensacional. Pessoal, que lugar maravilhoso esse aqui. Além da vista incrível aqui do Lago de Sobradinho, das águas do Velho Chico, da areia branquinha e macia, a gente também teve a sorte de encontrar com pessoas maravilhosas. A gente ganhou aí um favo de mel. Fazia muito tempo que eu não comia um favo de mel tirado ali na hora de um senhor que a gente fez amizade. Teve outro que apareceu aqui e trouxe pra gente um café da manhã caprichado de cuscuz com carne frita. Hum! Você comeu tudo, não deixou pra mim? Como é que é, Bia? Fala aí. Você comeu a carne toda, só logo o cuscuz. A Bia deu bobeira, né? Ficou aí encebando. Eu fui, passei na frente e deixei pra ela só o cuscuz. Mas apesar da gente estar no paraíso, temos que voltar aí pra realidade, porque a Bia tá se sentindo um pouquinho mal nesses últimos dias, com bastante fraqueza. Não é, meu amor? E a gente vai voltar agora, nesse momento, pra Petrolina, porque é lá que a gente vai fazer um exame de sangue. Vamos ver se ela tá com deficiência de alguma coisa aí, se ela tá meio anêmica. Ela normalmente já é uma pessoa apática, né? Mas agora tá até um pouco mais do que o normal. Pessoa o quê? Hã? O que que eu sou? Simpática! Eu falei simpática. Que bom o que você pensou bem. Então é isso, ó. Eu amanheci hoje aqui com um pouquinho de diarreia e a bebê também não tá muito legal, não. Olha como é que ela tá. Coitadinha, ela lá. Também tá com diarreia. Vamos voltar pra cidade? Você despede aqui da praia. Um dia a gente volta, tá bom? Então é isso. Simbora pra Petrolina ou Juazeiro, né? Porque virou a nossa casa nos últimos dias, talvez nas últimas semanas, né? A gente fica de Juazeiro pra Petrolina, de Petrolina pra Juazeiro. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Ah, meu Deus, que vergonha! A música é uma coisa natural, é um dom pra mim. O meu timbre, a minha extensão vocal é diferente de muitos cantores brasileiros. Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Ser feliz por amar você Vamos lá, porque a Bia está muito simpática. Dormimos mais uma noite aqui em Juazeiro De onde a gente veio lá da Dunas do Velho Chico A gente preferiu dormir aqui Porque fica pertinho do laboratório Que fica bem aqui do lado Onde eu acabei de fazer o exame Tá aqui, ó Tirei sangue E deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo, né? Porque o Lucas fica falando aí Ah, a Bia está meio apática Mas não explica Então Os últimos dias eu tenho passado um pouco de mal Bastante, inclusive O que explica, inclusive, o nosso sumiço aqui Não só do canal, mas lá do Instagram também Que a gente diretamente posta as coisas lá todos os dias Quando a gente estava passando por Pirapora Que fica em Minas, na Rota do São Francisco Eu fiz alguns exames lá de rotina, da gravidez, do pré-natal E constou que eu estava com anemia O que eu já esperava Por causa dos sintomas que eu vinha sentindo Daí eu comecei a tomar medicação Com ferro, complexos de vitamina Senti uma leve melhorada, assim Comecei a sentir que estava melhorando Só que de uns dias pra cá Uma semana mais ou menos Eu comecei a sentir os sintomas de novo De fraqueza, tonteira Indisposição Às vezes o mal-estar A vontade de vomitar E muito forte E a gente estava lá nas dunas do velho Chico Inclusive ficamos lá boa parte do tempo Com eu passando mal Não deu pra aproveitar tanto Nem gravar pra vocês por causa disso E aí eu resolvi Antes de eu ir no médico Já fazer os exames que eu já fiz da outra vez Por conta própria E aí eu pego os resultados e levo no médico Pra adiantar o processo Porque eu estou me sentindo mal E isso está fazendo atrasar Não só o nosso cronograma aqui Mas acaba que o Lucas tem que ficar fazendo Cuidando da lavínia Aí não tem vídeo pra vocês Aí vocês reclamam Então se Deus quiser Daqui cinco dias eu pego o resultado Demora um pouquinho Eu inclusive preferi fazer aqui Na região de Petrolina, Juazeiro Porque achei que fosse até mais rápido Mas esses exames não saem assim Tem que esperar E aí saindo o resultado A gente vê o que vai fazer Se realmente a anemia está curada Se pode ser uma outra coisa Só sei que eu não ando bem Às vezes eu fico deitada várias horas por dia Parecendo que realmente está doente E não é bom pra quem está grávida Pode prejudicar o neném Por isso que a gente está correndo Para poder olhar isso primeiro E depois sair aqui da região De uma região que é movimentada De uma região que tem uma cidade grande Então a gente está preferindo resolver isso primeiro aqui Em nosso último dia aqui em Jualina Como é que é? Esse aí é o apelido carinhoso Que eu dei para cidades de Juazeiro e Petrolina Que estão muito próximas E são divididas apenas pelo rio São Francisco E unidas apenas por uma ponte E antes que os jualinos e os petrolenses Me deem pedrada aqui embaixo nos comentários Vale dizer que as cidades são bem diferentes Juazeiro é uma cidade um pouco mais antiga Tem prédios mais históricos Já Petrolina tem uma cara mais moderna Com avenidas mais largas Mesmo assim, por elas estarem tão próximas Eu resolvi dar esse apelido para elas Porque a gente está o tempo todo pulando de um para a outra Por exemplo, agora mesmo a gente estava em Juazeiro E viemos agora para Petrolina E como eu disse, hoje é o nosso último dia aqui na região Apesar de que provavelmente a gente vai dormir Aqui em uma dessas cidades E seguir amanhã cedinho para a estrada E eu sei que a gente deixou de fazer Muita coisa interessante aqui na região Por exemplo, ouvimos falar de algumas ilhas Que tem ao longo do rio São Francisco E que estão próximas daqui Que dizem ser muito bonitas A gente também tentou, mas não conseguiu Ir em alguns museus aqui da região Mas antes da gente ir embora Não poderíamos deixar de conhecer Um dos pontos turísticos mais curiosos aqui da região Que é o Bodódromo Olha só O Bodódromo é como se fosse uma imensa praça de alimentação Provavelmente construída aqui pela prefeitura Em que vários restaurantes e lanchonetes Se estabeleceram aqui em volta Especializados nessa que é praticamente Uma iguaria nordestina Que é o Bode E a gente escolheu o restaurante de Vino Bod Porque o recepcionista que estava aqui na porta Me convenceu Então vamos lá E porque tem um parquinho ali dentro pra criança Opa, que drink bonito Será que eu vou dar só uma provadinha, né? Porque tem álcool Gostoso Se ela vir na viola vai querer Só porque tem morango Então bebe isso E pessoal, acabou de chegar o nosso prato Aqui tem bode assado, né Bia? É Um acompanhamento Bode na brasa Na brasa? É, tá gostoso? Eu não comi ainda Porque ela tá desesperada Pra comer aqui Ela tá com fome Coitadinha Ela passou por um dia de diarreia Então tá com a barriguinha vazia, né? É, e agora ela tá com o apetite Isso é muito bom Calma A mamãe tá te dando, ó Que prato bonito, galera Que lindo, Davini Você quer? Pede teu pai Aí eu posso usar Esse é bonito, hein? Você quer um chapéu dele? Esse aqui é muito grande Ficou apertado pra ele Ficou apertado pra ele Esse cabetão aí Tá, ó Pra você olhar E guardar Acontece que tá se tornando cada vez mais difícil a nossa viagem Por causa da gravidez da Bia Ela vem se sentindo muito mal Até pra poder sentar no banco do carona ali Ela tem dificuldade E aí eu refleti bastante Percebi que todo esse sacrifício De certa forma não vale a pena Era um sonho a gente poder concluir a expedição Rio São Francisco Mas não compensa fazer ela tá passando por isso Numa fase tão delicada da gravidez Então por isso Estamos voltando pra Minas Gerais Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Mas a gente não se sente derrotado Desde o primeiro momento que a gente saiu de Minas Pensando em fazer a expedição Rio São Francisco A gente sabia que isso poderia acontecer E chegamos até quase na pontinha da Foz O lado bom disso tudo É que a gente tem um motivo novamente Pra voltar pro Nordeste algum dia E poder percorrer esse restinho do Rio São Francisco Que ficou faltando Haja visto tudo isso Após esse breve resumo Vamos cair na estrada novamente Porque a gente tem aí quase mil e oitocentos quilômetros Pra percorrer É chão tá De motorhome é chão Então simbora que a gente tenha aí Alguns dias pela estrada ainda Então simbora que a gente tem aí 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 Que a gente tem aí